A roçadeira do Brasil vai! Pois a boa, pois a meta, como tão te preparando aí Todo mundo joga na parede Na parede, 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 parede Parede, parede, parede Encosta, 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 encosta A mãozinha! Passe a mão, passe a mão, passe a mão, passe a mão, passe a mão É o bagulejo do Passe a mão, passe a mão, passe a mão, passe a mão Tarde da noite, ela não é fina, era perigosa e liga, menina, já disse a você, vai acontecer Tarde da noite, ela não é fina, era perigosa e liga, menina, já disse a você, vai acontecer Vou vaculejar você Parede Vai parede, 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 parede Encosta, 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 encosta Engosta, prepara a mãozinha, prepara aí Baixa a mão, 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 o quê? Baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão, é o bagulejo do negão Todo mundo vai No meu plantão ninguém fica parado não, viu? O plantão aqui, o bicho pega Aqui, ó Olha o bagulejo do negão Jato o chão A partir de agora, todo mundo vai pegar as mulheres Jogar na parede E fazer o bagulejo que é sucesso Parede, 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 parede Vou mandar encostar Encosta comigo aqui, ó Aqui, ó Encosta, 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 encosta Joga pra cima, vai Oh, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão Oh, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão Parede Vai, parede, 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 parede Coisa boa, coisa boa, coisa linda, coisa linda Encosta, 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 encosta Todo mundo aí, todo mundo vai, todo mundo vem Baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão É o baculejo aí, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão Todo mundo agora vai quebrar Solta Olha o quadrinho Todo mundo vai Olha o quadro, olha o quadro Todo o baculejo Acervo News Essa sim é a melhor comunidade Porto de pregada Amor sofreu demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira O mundo é uma bola Eu pintei o meu cabelo Me valorizei Entrei na academia e malhei Eu malhei E a bola por cima E eu ia pedir pra ficar E eu pintei o meu cabelo E eu pintei o meu cabelo E eu pintei o meu cabelo E eu ia chorar E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra ficar Oh, 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 oh Olha o balanço Essa é a batida Todo mundo no movimento aí Pra lá Pra cá Coisa boa Essa é a batida E eu pintei o meu cabelo Todo mundo no balanço aí Hotel do Arrocha Ela vem do interior Vem assim Ela vem do interior Ela dá altura danada Ela passa o montão de dia de noite E até na feria Ela vem do interior Ela dá altura danada Ela passa o montão de dia de noite Vem assim E eu me ameitar Ela dá Desce com a mão na enxada Desce com a mão na enxada Com a mão na enxada Com a mão na enxada Mãe Desce com a mão na enxada Desce com a mão na enxada Desce com a mão na enxada Todo mundo desce Sobe, sobe E agora Sobe com a mão na enxada Sobe com a mão na enxada Sobe com a mão na enxada Com a mão na enxada Sobe com a mão na enxada Sobe com a mão na enxada Sobe com a mão na enxada Ela veio no interior, ela dá um duro danado Ela passou então de dia e de noite, tentando feriar Ela veio no interior, ela dá um duro danado Fala assim, fala assim Deu uma perfeitada, ela não esquece por nada Agora desce com a mão na enxada Desce com a mão na enxada Com a mão na enxada Desce com a mão na enxada Desce com a mão na enxada Chupa, chupa E agora sobe com a mão na enxada Com a mão na enxada Com a mão na enxada Sobe com a mão na enxada Desce, 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 desce E agora desce com a mão na enxada Quando a mão na enxada Sumiu, subiu pessoal E agora sumiu com a mão na enxada Quando a mão na enxada Sobe com a mão na enxada Subiu, 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 subiu Ô, meu amor, se subiu, vai ter que descer Se descer, vai ter que subir, tá certo? Você quer, mãe? Quer toda? Júnior vai lidar, Andrasil vai lidar Que mulher gulosa Ela entra na roda, não quer mais sair, sabe que é gostosa Muito boa de papo, quer me iludir Que mulher gulosa Ela entra na roda, não quer mais sair, sabe que é gostosa Muito boa de papo Tá pensando que eu não dou carinho Daquele jeito, eu vou te amar, sempre que vou te dar Tome todinha Tome todinha Tome todinha Tome todinha Tome todinha E se pedir, eu vou te dar Tome todinha Tome todinha Tome todinha Aonde? Aonde? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É bem aqui Aqui, ó Aqui, ó É bem aqui Tome, tome Tome todinha Sai do chão Tome, tô Que mulher gulosa, ela entra na roda e não quer mais sair, sabe que é gostosa Que mulher gulosa, ela entra na roda e não quer mais sair, sabe que é gostosa Tá pensando quando eu dou carinho, naquele jeito você passa, mas se fingir eu vou te dar E se fingir eu vou te dar Aqui, 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 é bem aqui Aqui ó, 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 é bem aqui Vai, tome todinha, tome todinha Se pedir, eu vou te dar Tome, tome todinha Tome, tome, vai Tome todinha Tome todinha, tome todinha Se pedir, eu vou te dar Tome todinha, tome todinha Vamos nessa, vamos nessa, Ricardo Vai tocar o que agora? O Bum Põe Põe é É a dança do Bum Põe Põe É assim que se dança, é assim que se faz Eu gostei, olha lá, bichão É o movimento Batida perfeita, o povo se joga no clube gostoso Swing cansável, quando o passe dança não dá pra parar Pegada gostosa, não posso tomar açaí que eu me envolvo Convida a galera, libere geral, vim a participar Batida perfeita, o povo se joga no clube gostoso Swing cansável, quando o passe dança não dá pra parar Pegada gostosa, não posso tomar açaí que eu me envolvo Convida a galera, libere geral, vim a Põe 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 Põem Põe É assim que se dança, é assim que se faz Põe 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 O movimento é pra frente e pra trás Põe 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 Eu quero ver que não vem, eu quero ver que não vem Nesse balanço tão bom, tá pra você, meu bem Eu quero ver que não vem, eu quero ver que não vem Nesse balanço tão bom, tá pra você É assim que se dança, é assim que se faz É o movimento, é pra frente e me mexe É assim que se dança, é assim que se faz O movimento É a dança do Põe Põe Errei, é Bum Põe Põe Eu não disse pra você que era Bum Bum Põe Põe É na dança do Tiri Põe E a galera vai É na dança do Tiri Põe 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 E todo mundo vai fazer A coreografia É fácil de aprender O movimento a frente pra trás E todo mundo vai Põe 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 É na dança do Tiri 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 Põe Olha o movimento Quarto de pregada E as paredes se balançam Vai, 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 vai Olha o movimento aqui, ó Pra frente, pra trás Pro lado, pro outro É a dança do Tiri Põe, parceiro Não é pra botar a mão na cabeça E nem rebolando até o chão Não é pra botar a mão na cabeça E nem rebolando até o chão É na dança do Tiri Põe Que a galera vai Põe, Tiri Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe Põe, Tiri Põe Aí, negona Põe, Tiri Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe 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 Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe Põe, Põe, Põe E todo mundo vai fazer A coreografia É fácil de aprender, negona Um bobimento a frente pra trás E todo mundo vai fazer A coreografia É fácil de aprender Um bobimento a frente pra trás Na dança do Tiri Põe Que é sucesso Põe, Tiri Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe Levanta, eita, negona Põe, Tiri Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe Ei Rafinha, a dança do Tiri Põe É sucesso Põe, Tiri, Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe É na dança do Tiri Põe É na dança do Tiri Põe Olha o movimento É na dança Jogo, jogo Pra cima É em quarto dia pra cada As paredes de balança E aí Ricardo Que swing é esse, legal É viola É viola Mãozinha em cima Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão Eu tive que tomar um porre pra esquecer Se você não me quer Então me deixe no meu canto Eu tô abrindo mão Lutando contra o coração Pra não te ver Sofrer Tá na cara que ainda te amo E não posso esconder Não tem jeito Eu assumo Eu aceito Só penso em você Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei E na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Pra cima! Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão Eu tive que tomar um porre pra esquecer Se você não me quer Então me deixe no meu canto Eu tô abrindo mão Lutando contra o coração Pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te amo E não posso esconder Não tem jeito Eu assumo Eu aceito Só penso em você Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão Eu tive que tomar um porre pra esquecer Se você não me quer Então me deixe no meu canto Eu tô abrindo mão Lutando contra o coração Pra não te ver sofrer Tá na cara Que ainda te amo E não posso esconder Não tem jeito Eu assumo Eu aceito Só penso em você Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer No final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Do lado do porre me lembrei Olha o balanço do porre me lembrei Olha o balanço do quarto Olha o balanço Olha o balanço do quarto Todo mundo movimentando o corpo Vem falar pra cá comigo, olha o balanço, olha o balanço Que fogo é essa mulher, parece bujo de gás Queima dos pés a cabeça, toda hora quer mais Que fogo é essa mulher, parece bujo de gás Queima dos pés a cabeça, toda hora quer mais Ela é tarata, ela é taratinha Mas ela é tarada, ela é taradinha Apague o fogo dela, apague o fogo dela, apague aí vai vai Apague o fogo dela, apague o fogo dela, apague o fogo dela Apague o fogo dela, apague o fogo dela, apague o fogo dela Apaga aí, negona Apaga o fogo dela, apaga o fogo dela Apaga o fogo dela Olha o balanço do quarto, aê Olha o balanço do corpo, olha o balanço, olha o balanço A Cefunil, essa sim é a melhor comunidade Que fogo é esse, mulher? Parece puja de gás Queimado os pés da cabeça Toda hora quer mais Que fogo é esse, mulher? Parece puja de gás Queimado os pés da cabeça Toda hora quer mais Ela é tarada Ela é taradinha Ela é tarada Ela é taradinha Mas ela é tarada Ela é taradinha Mas ela é tarada Ela é taradinha Apaga o fogo dela 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 Coisa linda, coisa boa, solta o grato, solta o paredão Ou pra que arranjo, pra que ter tom, se a galera gosta do pipidão Ou pra que arranjo, pra que ter tom, se a galera gosta do pipidão Portão do arrocha, pipidão, 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 pipidão Pra cima, pipidão, 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 pipidão Você vem sem o de arranjo e não arroça, não come ninguém Você vem sem o de arranjo e não arroça, não come ninguém Você vem sem o de arranjo e não arroça, não come ninguém Essa guitarra tira onda, todo mundo vem atrás Mostra aí como é que faz, mostra aí como é que faz Ricadinho tira onda, todo mundo vem atrás Mostra aí como é que faz, mostra aí como é que faz Ou pra que arranjo, pra que ter tom, se a galera gosta do pipidão Pra que arranjo, pra que ter tom, se a galera vai Pipidão, 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 pipidão Todo mundo aqui, todo mundo aqui viu Pipidão, 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 pipidão Deixa o bacinho, deixa o bacinho aí, deixa o bacinho É o seguinte, é o seguinte O movimento é esse aqui, ó O movimento é esse aqui Todo mundo atenção Ei, menina, menina O movimento é esse aqui, ó Bota a mãozinha, bota a mãozinha assim Na forma de uma guitarrinha Pipidão, 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 pipidão Levanta, pra cima, empurra então Pipidão, 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 pipidão Aprendeu, você aprendeu Olha o movimento Pipidão, 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 pipidão Você vem sem o de arranjo e não a rocha, não come ninguém Você vem sem o de arranjo e não a rocha, não come ninguém Não come ninguém Se guitarra tira onda, todo mundo vem atrás Mostra aí como é que faz Mostra aí como é que faz Ricardinho tira onda, todo mundo vem atrás Mostra aí como é que faz Mostra aí como é que faz Pra que arranjo, pra que ter dor Se a galera gosta Pra que arranjo, pra que ter dor Se a galera vai Pra cima Olha o movimento 4G pré-gueda Aprendeu mamãe Viola Te dei o sol, te dei um lá Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteor da paixão Lozão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar 4G pré-gueda 4G pré-gueda Portal do Arrocha Depois que eu te conheci Te deimar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteor da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te deimar Tão veloz quanto a luz Pelo universo eu viaja Vem o dia e me conduz E pra sempre eu te amarei Pulação do chão Pulação do chão Poder te amar As mãozinhas As mãozinhas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Portal do Arrocha Ai, calma, calma aí Vamos Quatro de pregada Calma aí Calma aí Vem sim O movimento da massa Arrasta quem fará pra me ver O bicho pega E não dá pra esconder O quarto de pregada Quando passa Quando passa Quando passa Cadê a giga malandrada Pra quem aguarda Ô, violência não leva a nada Estacar a festa De quem quer curtir Se liga aí Tá pensando o quê? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí O bicho vai entrar Não pode crer E calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Nessa forma que você vai resolver Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí O bicho tá pegando Pode crer E calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Nessa forma que você vai resolver Cadê, cadê? Cadê? Diga, vamos atrás de pra quem é guarda O violência não leva a nada Isso é cara, festa De quem quer curtir, se liga, tá pensando o que? E calma, 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 o bicho tá pegando, pode crer E calma, 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 nessa forma que você vai resolver Calma, 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 o bicho tá pegando, pode crer E calma, 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 nessa forma que você vai resolver Muita calma Muita calma Com o quarto de empanhada Muita calma História assim, história assim De junho Que já pegou Ricardinho pegou também Andrezinho Tá esperando Meu parceiro Todo mundo pega Até Igor As camisinhas E o nome dela é Marcela Vou dizer que ela E o nome dela é Marcela Eu vou te dizer que ela E o nome dela é Marcela Vou dizer que ela E o nome dela é Marcela Eu vou te dizer que ela Ela é a mais bela Ela, ela Eu tô falando Eu tô até que ela Ela, ela É minha cigarela Olha a pata Olha a pata Me dá, me dá patinha 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 Segura o trio Segura aí, motão Segura o trio Segura o trio Vai! Me dá, me dá patinha Me dá, me dá patinha Me dá, me dá patinha Me dá, me dá Com essa E daí, se eu quiser farria, tomar todas duvas, sair pra namorar o que é que tem? Oi, você quem falou que é a paixão, acabou que eu me lembre, não sou de ninguém Portal do Arrocha Olha o sucesso, olha a brisa, sai, 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 sai E daí, se você me deixou, mas o dia passou e o mundo não parou, tô aqui Confesso que a TG, noite o tempo chora e só Deus sabe quanto eu sofri Mas não fume, humilha, te pedi pra contar o que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer entorçar do meu pé, eu faço o que eu quiser E daí, se eu quiser farria, tomar todas duvas, sair pra namorar o que é que tem? Oi, você quem falou que é a paixão, acabou que eu me lembre, não sou de ninguém Se eu quiser farria, tomar todas duvas, sair pra namorar o que é que tem? Foi você quem falou que é a paixão, acabou que eu me lembre, não sou de ninguém E daí, se você me deixou, mas o dia passou e o mundo não parou, tô aqui Confesso, pra que já é muito tempo chora e só Deus sabe quanto eu sofri Mas não fume, humilha, te pedi pra contar o que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer entorçar do meu pé, eu faço o que eu quiser E daí, se eu quiser farria, tomar todas duvas, sair pra namorar o que é que tem? Foi você quem falou que é a paixão, acabou que eu me lembre, não sou de ninguém Se eu quiser farria, tomar todas duvas, sair pra namorar o que é que tem? Foi você quem falou que é a paixão, acabou que eu me lembre, não sou de ninguém E daí? Viola empurrando o refrão Viola Olha a violenta do quarto de empregada Viola empurrando o refrão Viola No chão Suigueira A regra é mesmo assim com o negão Viola No chão Suigueira Viola Viola No chão Lourão Suigueira Viola A regra é mesmo assim com o negão Viola 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 Suigueira Ele é mexendo comigo nesse coladinho, eu perco o juízo Desliza a mãozinha em meu corpo, tô ficando louco, o amor tá gostoso Viola 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 Em um lugar do refrão Viola 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 A regra é mesmo assim com o negão Vai bem, vai bem, vai bem, vai bem Viola Viola No chão Suigueira Viola 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 No chão Viola Viola No chão Viola Suigueira Viola Olha o movimento É madeirado e é um sucesso Meia mexendo comigo Desce coladinho Eu perco o juízo Desliza a mãozinha em meu corpo Tô ficando louco Amor tá jogando pra cima Viola empurrando o reclam Viola Suingão Viola Suingão Viola Suingão No chão Viola Suingão Suingão No chão Viola Viola empurrando o reclam Viola Viola No chão Violão Suingão Violão Vai Viola Suingão No chão Viola 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 Olha a suigueira, suigueira Viola empurrando o reto Eu quis te falar e você não quis Escutar a voz do coração Deixa eu ficar na solidão A minha alma gêmea eu vou cantar Nesse universo de paixão Junto e coladinhos nos amar Eu não vou lembrar Daquele amor Que você quis me dar Eu não vou lembrar Daquele amor Que você quis me dar Rafael Moura na guitarra Acervo Nil Essa sim é a melhor comunidade Abra sua mente e veja como eu Estou louco por um beijo seu E por toda a nossa vida Nos amar A minha alma gêmea eu vou cantar Nesse universo de paixão Junto e coladinhos nos amar Amar Canta comigo, vem Eu não vou lembrar Daquele amor Que você quis me dar Eu não vou lembrar Daquele amor Que você quis me dar Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar Olha a pisadinha do povão Aqui nem para ali, fica falado no meu fim Ô nega, é o bichão É da bichão, vai Tá na boca do povo, o danço é da parada Meu balanço é gostoso, suim é da pesada Levando a pisadinha, levando toda a mança Fazer bebê de novo, olha, levanta o som na caça Olha, vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha, bebê, bebê, o quê? Vem aqui, ó, vamos fazer bebê Isso aí, todo mundo, come no água Vai, vai, vou Olha, vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha, bebê, o tempo inteiro, olha, bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Ave Maria! Alô, rapaziada, segura o movimento O som tá na parada, é o quarto, eu não aguento Tem gente copiando e copiando, ninguém vai O quarto é brasileiro, o resto é do Paraguai Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha, bebê, o tempo inteiro, olha, bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha, bebê, o tempo inteiro, olha, bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha, bebê, o tempo inteiro, olha, bebê, o tempo inteiro, olha, bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, o tempo inteiro, olha, bebê, o tempo inteiro, olha, bebê, o tempo inteiro, olha, bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê, de novo, olha, bebê, o tempo inteiro, 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 olha, Vamos fazer beber, vamos fazer beber o tempo todo Vamos fazer beber, vamos fazer beber o tempo todo Vamos fazer beber, vamos fazer beber o tempo todo Olha, olha que eu quero fazer amor com você Olha que eu quero fazer amor com você Olha que eu quero todo mundo na pisada Para pisadinha, pisadinha, pisadinha Coxa boa, olha o quarto Isso é quarto de pregada, pisadinha, pisadinha Olha que eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Olha que não percebe, nunca vou te largar Você é minha vida, em primeiro lugar Olha que eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Olha que não percebe, nunca vou te largar Você é minha vida, em primeiro lugar Olha que eu quero fazer amor com você Olha que eu quero fazer amor com você Fazer amor até de madrugada, até de manhã cedo Vai, fica pisadinha Bora, 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 bora Bora, bora, bora Oh, capichão Vem do swingão Vem, 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 vem Aquece a perna B Só puxa e chá nascer Quero carinho dele devagarinho É, eu tô gostando web Passei o ano do G Também gostou zangar A poihá no louco Isso não é sonho Nem filme Nem coisa de outro mundo Cadê a sua casa? A melhor banda do mundo Isso não é sonho Nem filme Nem coisa de segundo Cadê a sua casa? Ele disse ai 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 ui Ai 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 ui Ai 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 ui Lovinha, tu mepers É de cima pra baixo Relaxa, fica quieta Calma a calma, que eu engancho É de cima pra baixo Relaxa, fica quieta Engancho, encancho Engancho, encancho Engancho Encaixo, 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 encaixo Joga a mão pra cima e vai girando Que eu quero ver tu sacudir Como é? Com o bonde do cadê Porque teu frebo é aqui 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 A vencedário, a vencedário, a vencedário da alegria A vencedário, a vencedário, vem assim A, aquece a perna B, sua puxa a chave a C Quero um carinho, um dedo e devagarinho, é Eu tô gostando do F, facinho a lua G Que eu me gostou zaga, Havaiano louco Isso nem sonho, nem filme, nem coisa de outro mundo Cadê em sua casa? A melhor banda do mundo Vem pra mim, vem pra mim Ai 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 É de cima pra baixo, é de cima pra baixo, relaxa, fique quieta, vai! Encaixo, 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 oh my Encaixo, 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 encaixo Joga a mão pra cima e vai girando, quero ver, eu quero ver tu sacudir Com a mãozinha, com a mãozinha, com o bote do cadê Por que teu frevo é aqui? Por que teu frevo é aqui? Por que teu frevo é aqui? A B C Puxa cara, quarto de empregado é legal mesmo, viu? Onde foi que ela caiu? Au, 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 ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Pô, seu lobo mau, eu vou te falar Sua frase vermelha acabou de contar Que sua fama de miseravão Acabou por onde pintou em cartão Seu lobo mau, eu vou te falar Sua frase vermelha acabou de contar Que sua fama de miseravão Acabou por onde pintou em cartão O verdadeiro lascador não deveria agora Pico do do corpo Cabeça avermelhada tem forma de perigoso Esse boneco é nervoso Pico do do corpo Cabeça avermelhada tem forma de perigoso Esse boneco é nervoso O lobo mau levou uma galha E o pequenino é animal Onde foi que ela caiu? Foi lá do pica-pau Foi lá do pica-pau Onde foi, parceiro? Foi lá do pica-pau O que? Foi lá do pica-pau Não entendi Foi lá do pica-pau Foi lá do pica-pau Pica-pau nervoso Foi lá do pica-pau Olha o pica-pau Ela caiu no pica-pau Olha o pica-pau do quarto de empregada Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Pica-pau do quarto de empregada Sai, sai Olha o pica-pau Pega o passarinho Eita passarinho da merda Vamos nessa, fica pau nervoso É sucesso, fica pau Cuidado com minha irmã aí, rapaz Quanto dia pra cada Mãozinha, pro lado, pro outro O destino um dia apresentou a mim Não foi por acaso que eu te conheci Sei que o nosso amor não é de verão Que termina em outra estação A distância é nada neste momento Hoje estou morando no seu pensamento A saudade mostra que estamos afim Eu de você e você de mim Você de mim O destino um dia apresentou a mim Não foi por acaso que eu te conheci Sei que o nosso amor não é de verão Que termina em outra estação A distância é nada neste momento Hoje estou morando no seu pensamento A saudade mostra que estamos afim Eu de você e você de mim Você de mim Você, você O tempo passa e só aumenta o meu desejo De beijar sua boca e sentir o teu cheiro E olhar nos olhos e me perder Ter a certeza Ter a certeza Que eu nasci Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Eu nasci Só pra você Roda, roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Você não tem um chão Rodando o copo na cabeça Pesada, bicho Eu bato de fregada do pulmão Portão do Arrocha O quarto já chegou Tá todo mundo animado A galera tá em cima Gerardo tá preparado A mulherada bebe Bota o copo na cabeça Descendo a pidadinha Rodadeira, deira, deira O quarto já chegou Tá todo mundo animado A galera tá em cima Gerardo tá preparado A mulherada bebe Roda o copo na cabeça Dançando a pidadinha Rochadeira, rochadeira Eba, eba A mulherada beba Eba, eba A mulherada beba Eba, eba A mulherada beba A mulherada beba Dançando a pidadinha Olha a pisada Sai! Eba, eba A mulherada beba Eba, eba A mulherada beba Eba, eba A mulherada beba Roda, roda Roda, roda Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda Descendo até o chão Rodando o copo na cabeça O copo na cabeça O copo na cabeça O copo na cabeça Descendo até o chão Rodando o copo na cabeça Essa guitarra faz a mulherada dançar com o copo na cabeça Tá aprovado, Rafael, puxa, 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 puxa Esse é o quarto que pregaram no povão, bichão Olha lá, como é que é? O quarto já chegou, tá todo mundo animado A galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe e bota o copo na cabeça Desce na pitadinha, rochadeira, deira, deira O quarto já chegou, tá todo mundo animado A galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe e roda o copo na cabeça Desce na pitadinha, rochadeira, deira, deira Eba, eba, a mulherada beba Eba, eba, a mulherada beba Eba, eba, a mulherada beba Desce na pitadinha Eba, eba Eba, eba, a mulherada beba Eba, eba, a mulherada beba Desce no roda, roda, roda Eu desce, roda, roda O copo na cabeça Olha, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Desce na derrugão, roda no copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Olha, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Desce na derrugão, roda no copo na cabeça Olha, o swing, o swing, o swing Um, dois, três, sai Olha, o swing Olha o copo de cachaça na cabeça Mamãe da dodói Papai da da beijo que passa Papai da da beijo que passa Papai da da beijo que passa Papai da dodói Mamãe da da beijo que passa Mamãe da da beijo que passa Mamãe da da beijo que passa E da dodói a texinha E da dodói o narizinho E da dodói o texinho Dá beijinho, dá beijinho E tá dói a barriguinha Dá beijinho, dá beijinho E tá dói o biquinho Dá beijinho, dá beijinho Mas se descer mais um pouquinho Aí o bicho pega, hein? Alô, DJ Ricardo, meu irmão Grande abraço Alô, caruru Mamãe tá dói Papai nada pede o que passa 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 Mamãe nada pede o que passa Mamãe nada pede o que passa Olha, pisada, pisada Eu gostei Minha doutora, minha doutora Particular minha doutora, minha doutora Minha doutora, minha doutora Minha doutora, minha doutora Olha, meu amor Minha doutora, minha doutora Minha doutora particular Minha doutora, minha doutora Minha doutora, minha doutora Do amor Minha doutora Olha lá Mamãe tá dói Papai nada pede o que passa Papai nada pede o que passa Papai nada pede o que passa Papai da Dodói, mamãe dá beijo 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 que passa